Um novo júri deve ser marcado após a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolher parte dos recursos das defesas e anular o júri que condenou os quatro réus do caso da Boate Kiss nesta quarta-feira. O julgamento terminou com o placar de dois votos a um para reconhecer a anulação do júri. Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão deixaram o presídio estadual de São Vicente do Sul na região central do estado por volta das 20 horas de quarta-feira. Os advogados dos quatro presos alegaram nulidades no processo e do júri realizado entre os dias 1º e 10 de dezembro de 2021 no Foro Central. O Ministério Público lamentou o resultado da sessão e se disse inconformado, pois confia na legalidade do processo e já trabalha para reverter a decisão, como ocorreu neste mesmo processo em situações anteriores. Obrigado.